E voltamos com mais Dragon Age Origin Bom, no episódio passado nós viemos aqui pra Brasilla Forest Oh, cala a boca Nós viemos pra Brasilla Forest Descobrimos várias coisas sobre as maldições de lobisomens Fizemos algumas missões aqui, blá 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 O que a gente tem que fazer agora, no caso eu vou voltar pro acampamento E tentar achar um companion que tenha bônus de sobrevivência, galera Um companion que tenha... Ah, uma coisa importante Antes da gente voltar pro acampamento Vamos ver se tem como comprar Lyrium Com esse mercador aqui Se ele tiver Lyrium, ou pode Lyrium Coisa que ele não tem, infelizmente Nós poderíamos fazer poções melhores, né? Mas agora já era Dá pra comprar umas poções pequenas aqui Vamos comprar aqui Pronto Comprar as poções que estavam faltando, né? Vambora A gente agora vai voltar pro acampamento E eu vou tentar achar um personagem que tenha skill de sobrevivência Pra gente poder fazer a quest de curar o Hala Que é aquela criatura da mulher ali atrás Não, não é? A gente não é E não há algo glorioso sobre mim E você é o Maric Son Rádio vielleichtosa Rádio Bola E eu sou Estrela Da Rádio E um homem indiscreta que só aconteceu ser o rei. Olha, eu não posso ser rei. Algumas vezes eu tenho dificuldade de descobrir qual bota vai em qual peda. Completos fãs são líderes de regras todo o tempo. E você não é um fã completo. Que desculpa. E não se preocupe com as bota. Os reis não precisam se vestirem. Isso é o que os advisores são, não é? E os mares de Starstruck, provavelmente. O Alistair não acredita na herança legítima como rei. Ele se acha um burro. E a Leliana estava tentando dizer para ele que... É para isso que conselheiros existem. Vamos voltar para o acampamento. Eu estou estudando o Grimoire da Mãe. Você deseja ouvir o que eu encontrei? Hum, ela estudou o Grimoire. Sim. O que você encontrou? Não é o que eu esperava. Eu esperava de uma coleção de heros, um mapa do poder que ela manda. Mas isso não é isso. Hum, então... Você parece... perturbada. Disturbada? Sim, talvez seja a palavra correta. Uma coisa, em particular, dentro da sua escrita, me disturbe. Aqui, em grande detalhe, Flemeth explica as ferramentas por quais ela sobreviveu há séculos. Hum, um feitiço de imortalidade. Se você não fosse assim. Flemeth tem muitas filhas de imortalidade durante a longa vida. Tem histórias sobre essas muitas filhas de imortalidade, durante a luta de luta. Mas eu nunca vi uma. E sempre me perguntava por não. E agora eu sei. Eles são todos Flemeth. Quando seu corpo se tornou velho e criado, ela criou uma filha. E quando o tempo está certo, ela levou a filha dela própria. para ela própria. Caramba! A Flemeth rouba o corpo... Ela cria as crianças para roubar o corpo delas. Hum... Nossa, mano. Então, por que ela arriscaria mandar você comigo? Eu não sei. Talvez, como ela disse, os nascos-spawns lhe enfrentam tanto quanto eles enfrentam qualquer outro. Ou talvez ela acredite que essa jornada me tornará mais poderosa. Então, segundo a tome, se o hoste já está poderoso e treinado na mágica, isso leva muito menos tempo para Flemeth para... Settle-se. Nossa, então... O plano da Flemeth era mandar a Morrigan para o mundo para ela ficar poderosa, para ela poder levar menos tempo dominando o corpo dela. Caramba! Tem certeza disso? Verdade. Isso é principalmente o que esse tome detalha. As várias filhas que a Flemeth adquiriu, a sua preparação e treinamento. Eu reconheço tudo isso. Eu... Vou ser o seu próximo hoste. Esse é o meu objetivo. Caramba, mano. Hum... O que você... Então, Flemeth é imortal ou não? Qualquer espalda do demônio que ela fez o que ela é, permanece dentro dela, mantém ela de morrer de idade, mas seu corpo deteriora. Finalmente, ela estaria tão loucada como ser sensível e imóvel. Então, ela deve procurar um novo corpo. Um corpo fresco e começar o ciclo de novo. Hum... E esse corpo pode ser de qualquer um? Caramba, mano. Então, a Flemeth usou a Morrigan pra poder trocar de corpo. Hum... Ninguém pensa o pior de suas mães. Flemeth não é doente, mãe. Ela é uma abominação e uma sorceressa. E eu deveria ter, pelo menos, suspeitado algo. Hum... Então, o que você pretende fazer em relação a isso? Há apenas uma resposta possível para isso. Flemeth precisa morrer. Eu não vou sentar como um saco vazio esperando para ser fechado. Flemeth deve ser slain. E eu preciso da sua ajuda para fazer isso. Ela quer matar a própria mãe dela, mano. Hum... Talvez você devesse falar com ela primeiro? E o que isso faria? Pelo melhor, eu receia desconfianças Pelo menos, a Flemeth me aprisionaria uma vez que ela se tornasse consciente de que eu sei o que eu faço. Eu conheço a minha mãe bem o suficiente para ser confiante. Ela não mostraria mas não tem desculpa quando ela se tornou a sua própria vida. Eu tenho que fazer o mesmo. Matar Flemeth não é muito extremo? Pode parecer assim. Se você pensar em Flemeth como uma mãe, pensar em ela, em vez de, como uma abominação antiga que intende usar sua própria flesha e sangue para extender sua vida além de todos os limites naturais. Ela não desejou ninguém ter contado dessa informação, menos de todos eu. Agora eu tenho. Se eu não actuar sobre o que eu sei, então eu sou mais um louco. Por que você precisa da minha ajuda? Ela não pode matar a mãe dela sozinha porque ela vai ser possuída, né? Caramba. Tá bom, eu ajudo você. Então o que precisa ser feito é para você voltar para a Flemeth's hut nos cacari wilds sem eu. Confronta-la e liga-la rapidamente. Eu confio que ela realmente estaria morta, mesmo então, mas vai levar anos para encontrar um novo hoste e recuperar sua poder, se isso é possível. A coisa que eu tenho é a sua verdadeira grimoire. Com isso, eu posso defender contra sua poder no futuro. tudo mais no seu hut é o seu. Caramba, mano. Eu tenho tempo limite? Não, realmente. Mas o melhor é o melhor, não é? Ahn... É sério? Você quer matar a Flemeth, a bruxa da floresta? Ela gostaria de todo mundo pensar que ela é invencível, mas eu muito confio que isso seja o caso. E, além disso, você não está realmente matando ela. Caramba, mano. Vou ver o que eu posso fazer. Eu estou agradecida. Quanto mais isso pode ser feito, quanto mais mais isso vai ser feito. Cara... Só tem dois motivos pelo qual eu aceitei essa missão da Morrigan de matar a Flemeth. Um, peitões, né? Ela tem peitões. Toda vez que uma mulher com peitões pedir as coisas, façam. E dois, a Flemeth, se isso é real, que ela usa os corpos das meninas que ela cria para poder matar, ela precisa morrer. Isso tem que acabar. Vamos ver um negócio aqui. Skills e talentos. Eu quero ver o que os personagens podem fazer. Acho que ninguém tem skills de sobrevivência, né? Caramba, ninguém tem skills de sobrevivência, galera. para a gente poder fazer as paradas que a gente precisa aqui. Deixa eu colocar o Sten no grupo. Que nível que ele vai estar? Deixa eu ver aqui. 10, 10, 10, 10, 10, 11. Eu não vou conseguir fazer a... Eu não vou conseguir fazer a missão que eu queria fazer. Que eu queria fazer. Vamos ver aqui um negócio. Não, não vai dar para fazer o que eu queria. Eu queria trocar os personagens por personagens com habilidade de sobrevivência para a gente poder fazer aquela missão lá do... do... do Hala ferido, mas não vai dar. Vou ter que fazer ela depois. Vamos conversar com a Win e descobrir por que que ela desmaiou no episódio passado antes de voltar. Porque pode ser importante. O que está na sua mente? Ahn... Você está se sentindo melhor agora? Oh... Sim. E obrigado por perguntar. Estou me sentindo muito melhor hoje. Ahn... Acho que você só estava cansada, né? Eu acho que eu devo estar. Uai... Não, espera aí. O que está na sua mente? Fala mais. Ahn... Gostaria de perguntar sobre coisas do círculo. Eu vou responder para o melhor de minha habilidade. Ela não falou... Ela não falou sobre... sobre por que que ela estava cansada. Tudo bem, então. Cala a boca, cachorro. Vamos comprar mais poção de Lirium aqui? No... No Boldan. Antes da gente vazar, né? Ahn... Lirium Potions. Beleza. Vamos vazar agora. Não tem mais o que fazer aqui, não. Eu queria ter feito... Eu queria ter tido certeza de que alguém teria habilidade de sobrevivência, mas ninguém tem. Vamos só voltar, então. Alistair... Leliana... E Win. A melhor party de todas. Vamos lá. Uai... A Win não pôr de nível no processo? Que estranho. Magic... Staff Focus. Isso aumenta o meu ataque básico, né? Ahn... Eu poderia pegar... Mass Rejuvenation. Vamos pegar Staff Focus, né? Para aumentar o ataque básico dela. Isso é bom. E ela ganhou mais um bônus de slot tático. Vamos ver aqui. Ahn... Eu acho que eu posso utilizar aqui nela... O Group Heal, né? Ahn... Como que eu uso o Group Heal? Ahn... Ally... Quando o Health de geral tiver 10%, eu uso o Group Heal. Cabe aí, pronto. Acho que o Group Heal vai ser... Vai ser útil só quando o pessoal estiver morrendo. When? É você? Oh... Minha baga de componentes. Obrigada, querida. Eu estava me perguntando onde ia chegar. Você deixou-o pelo fogo no campo. Oh... Sim... Eu me lembro agora. Como a idade se acima em você... E traz com isso a esquecimento. Você é uma grande mage, Win. E você é mais inteligente e mais inteligente do que muitas pessoas que eu conheço. Alguns jovens também. Oh... Mas você deveria ter visto-me 15, 20 anos atrás. Os fogos deram um pouco desde então. Mas obrigado, Liliana. Por achar essa mulher velha. A Win é velhinha. A Liliana fica ajudando ela. Ela esquece das coisas. Vamos lá. A gente tem que voltar pra... Bracidian Forest. Ou eu tenho que falar com alguém. É... É só a gente continuar com a história agora, né? A gente já liberou a... A habilidade de poder passar pela... Pela névoa. Impedir a gente de passar naquela parte. Agora é só a gente ir embora. Eita! Eita! Nossa senhora! Pera. Por que que ela usou Group Hill? Eu não entendi. a win usou group heal. Ah, não. É. Abaixou de 10%, não acima. Pronto. Agora sim. Eu errei ali. Deixa eu ver se não tem mais algum errado aqui. Só por curiosidade. Ah, abaixo, abaixo. É, tá certo. Vamos vir por esse lado aqui, que é o lado mais rápido que a gente precisa ir, né? Beleza. Pra cá não é. Só pode ser pra cá. Forest Barrier. Os esqueletinhos continuaram aqui. Dá até pra catar loot, ó. Aí, chegamos. Acho que com a semente que a árvore deu pra gente, a gente consegue passar agora. Ah lá. A grande barreira foi quebrada. Rapaz, tem um lobisomem aqui. Irmão, ahn... Irmão? Você foi enviado por o que vocês chamam os traiçoeiros de traiçoeiro se vocês atacaram eles. Eita, não vai rolar. Diálogo com o lobisomem não funciona, galera. Oh, de novo. Make me praised. Eita! Witherfang? Caramba O Itherfang salvou ele Eu não queria ter lutado contra eles Eles me forçaram Leliana Insufficient skill Rapaz Filha de ossos Caramba, estatueta de demônio Cara, essa é mais uma gravestone Que se a gente Que se a gente perturbar vai vir monstro Não vai? Vamos buffar O pessoal com Flaming weapons E vamos lá Vamos salvar antes, sempre salva antes Perturbar as barreiras Maldito Revenant Sai, bicho O Wind ficou sem mana Vou curar ela aqui Provoca o bicho, cara Por que que você não provoca o bicho? Matou a Leliana, cara Filho da mãe Ela tem dano disso, cara Ela vai Ele vai puxar o Wind de novo Ele vai puxar a gente de novo Sai daí, Wind Meu amigo Como é que faz aqui? Group heal Vamos lá Dá rejuvenate ali Eita Eita, fui pra parede Não conseguiu me puxar Sai, bicho Morreu Cara Eu vou dizer um negócio pra vocês Que bicho forte Olha a luva que ele dropa, cara The Winter Shield Ele dropa umas armas boas Eita Jamais lobisomem Maluco Hum, essa parece uma parede falsa Não confia em paredes falsas Falsas, galera Olha o que que acontece Olha, mais uma carta de amor Eu não vou ler tudo, tá? Quem quiser ler a cartinha Uma hora a gente completa a cartinha de amor do casal Ah, se vocês estiverem assistindo o vídeo, tá? Like, comentário Eu sei que pedir isso é... Humilhante E parece que tem alguma coisa lá pra baixo Puxa, a Liliana ouviu alguma coisa Hein, os lobisomem, ó O que que vai rolar? Meu amigo Tem mais uma passagem secreta aqui Dark Spawn Dagger Olha Eu não vou usar porque é ruim Ela tira a destreza Por que eu usaria uma adaga que tira a destreza, tá ligado? Não faz sentido A não ser que eu fosse um mago que use a adaga Nossa Corpo do cara sem cabeça ali Depois eu tenho que me livrar de umas poções aqui Que eu não vou ficar usando, não Eu posso descer Eu posso vir pra frente Acho que eu vou vir pra cá pra frente primeiro Aqui parece ser teia de aranha Nada pra cá Vamos lá Vamos lá Manu, você já não é? Teias de aranha são perigosas, hein? Lutar em teia de aranha não é legal. Dinheiro, dinheiro. Dinheiro, dinheiro. Tomomelo. Marginheiro. Caiu um elmo aqui. Deixa eu ver. Ih, a Leliana tá ferida, né? Que ela morreu naquela... Ela morreu lutando contra o... O bicho lá. Deixa eu ver aqui. Não tem nenhum elmo bom aqui. Nenhum. Vamos lá, Alistair. Olha, esse elmo é melhor. O elmo que ele... É melhor do que o elmo do Templar que ele tava. Deixa eu ver aqui o negócio. Eu não vou poder usar os itens que eu tô pegando aqui. De ter Vinter até eu conseguir... Até eu conseguir 38 de força, né? Quando eu conseguir 38 de força, o set Juggernaut vai ser o set do Alistair. Quanto de força ele tem? Ele tem 31, droga. Eu devia ter colocado mais pontos em força ao invés de colocar pontos em Constituição pra ele ter vida. Nossa, que barulho é esse? Maluco. Vocês ouviram o barulho? Pera aí, vamos salvar isso aqui. Caramba, vamos lá. Meu amigo. Eu tô com medo de vir aqui. Tem armadilha na frente. Beleza, desarmou. 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 Beleza, explodiu aqui. Não! Sai daí! Cara, o que que tá acontecendo? Sai daí, doido. Sai daí! Cara, que merda que tá acontecendo aqui. Complicado, né? Um monte de armadilha. Vamos fazer uns Injury Kits aqui. Leliana, move freely. Todo mundo para e ela vai sozinha. Vamos lá. Meu Deus do céu, dragão. Corre. Corre pra cá. Corre pra cá. Sai daí, Win. Ela é muito burra. Ela ficou no mirinho. Maluco, matou a Leliana O dragão matou a Leliana Como é que faz isso aqui? O Alistair não pega a árvore O Alistair simplesmente não pega a árvore O dragão tá batendo no grupo e é isso O dragão vai simplesmente espancar o grupo Ah lá, mano, não tem árvore O jogo não puxa árvore pra gente Rejuvenate Vamos ver se a gente cura o nosso personagem Curou, mas não adiantou nada Eu vou morrer aqui no canto Puxa a agro, filho da puta Me stunou Cara, não adianta, galera O Alistair não pega a agro não Agora ele morreu Meu amigo Eu vou dizer um negócio pra vocês É... Eu não sei como eu vou... Vou fazer essas coisas aqui Sem o... Sem o tanque pegar a agro, né Deixa eu ver aqui Não funciona A habilidade Threatening Simplesmente não funciona E eu tô sem o Taunt Que é a habilidade de provocar Eu ainda não peguei nível pra ter essa habilidade Aliado... Deixa eu ver Aliado sendo atacado Deixa eu ver aqui Aliado... Aliado... Sendo atacado... E eu ativo o Threatening Pronto Eu vou deixar o Threatening desativado Eu vou ativar só Quando o Aliado... Quando eu precisar Me defender Deixa eu vir com a Leliana Sozinha Desarma aqui As coisas seriam tão melhores Se o Dragão Batesse só no Alistair Tipo, seria tudo tão melhor Mas não O Dragão, ele... Desce a porrada no grupo Scale Globes Olha O corpo de um anão Coitado Cheio de esqueletinhos Não posso abrir Caramba Olha o Tesouro do Dragão, doido Valeu a pena vir aqui, hein Vamos jogar fora isso aqui Jogar fora isso aqui Jogar fora isso aqui Jogar tudo fora Essas adagas da Armisho Jogar fora também Pera, dá pra mandar pra cá? Não, não dá não Longsword vai embora também Fica com o Arco Tier 6 Manda o resto Embora Esse aqui Esse aqui feito de Iron Bar Que é bom, né? Dark Spawn Staff Vai embora também Isso aqui vai embora também Fallon Jeans Nossa, tem um Arco muito melhor aqui Beleza Fallon Jeans Peguei tudo Aqui São os níveis mais baixos Da Catacumba Eu não vou entrar agora Eu vou continuar explorando A parte de cima Se tinha um dragão Aqui na entrada Significa que a parte de cima Vai ser bem pior E eu não peguei o loot Do dragão, né? Heavy Chainmail Beleza O Alistair consegue usar? E parece que não Ele tem pouca força Ah, uma coisa Isso aqui tá ativado Porque Desativa Ativa Pronto Não tava ativado Antes essa merda aqui Ah não Era pra cá mesmo O caminho, galera Ah não Tem o caminho lateral Ali também, né? Vamos ver se é Aquele caminho Ali que a gente tem que ir Ahn Esse escudo é ruim Cazulo Elf root Vamos vir pra cá Antes de descer Lair of the werewolf Os lobisomens moram aqui É aqui que eles moram Dá pra abrir aqui? Não Os lobisomens Barraram a porta Eu tenho que encontrar Um jeito de descer Mais ainda Os lobisomens Barraram a porta Não tem como ir Então vamos lá Pelo caminho do dragão Então, né? Se eu tivesse lutado com o dragão aqui dentro A luta A luta Sai daí, burra Se eu tivesse lutado com o dragão aqui dentro A luta seria tipo Duas vezes pior Vamos embora Vamos embora daqui Ah, um espírito Um espírito falando élfico Goto Goto On ya go Red Strike, come on Make-a preserver Você perdeu a cabeça! Eu vou entrar na frente. Olha só! Rapaz, vou dizer pra vocês, parece que funcionou. Ativar o Threatening só quando alguém me atacar. Eu vou entrar na frente. Com o Alistair, parece que funciona. Só que a Wynne... Tem alguma coisa errada com a Wynne que ela não usa poção. Ela não tem a habilidade de usar poção aqui ativado, né? Regeneration. Eu acho que só é bom usar no Alistair Regeneration, né? Deixa eu ver. Alistair Status. Quando ele tiver com menos de 20... Com 50% de vida, ela usa Regeneration nele. É o único personagem que vale a pena usar Regeneration, sendo sincero. E eu também preciso de... Eu não queria que ela atacasse, na moral. Ela atacar, eu acho que é um desperdício. Self, mana com 25%. Você usa... O Lydium Potion. Eu acho que é bom ela usar o Lesser Lydium Potion. Se não, ela vai comer... Ela vai comer... Ela vai tomar todas as poções nível alto do grupo e vai acabar com tudo. Acho que esse era o problema da Wynne, né? Eu ficava eu pegando ela e usando as magias. Olha, um machado. É, mas é ruim, né? Vou pegar pra vender. Machado Lendário com o nome. Ali na frente tem uns barulhos, cara. De aranha, de bicho. Cuidado com a teia. Terremoto. Matei. Maluco. Acabei com duas aranhas sozinho aqui. Olha lá, ela presa na teia. Ainda bem... Presa na teia de novo. Ainda bem que eu não vim pra cá, né? Vamos lá. Porque o personagem fica agarrado na teia à toa. O Alistair pode limpar isso com a habilidade de Templário. Eu só não sei se é uma boa. Menino fantasma agórico. Ih, o menininho tá procurando a mãe dele. Tá procurando sua mãe. Eu ajudo você a achar ela. Mamãe. 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 Hum... Calma. O que você tá vendo? Ih, fugiu. Eita porra. Maluco. Olha isso. Cheio de morto-vivo aqui. Fudeu. Vou tacar um terremoto aqui. O legal dos mortos-vivos é que eles caem no chão, galera. Eles são fraquinhos, né? Meu amigo, me matou. Caralho. O bicho simplesmente me arregaçou ali. Os três ali. O que que eu faço aqui? Deixa eu pensar, né? Poção. Eu tenho que pensar numa estratégia aqui de ressurreição dos personagens. Vamos dar rejuvenente no cara. Esse aqui que fica atacando as costas, eu vou derrubar. Beleza. Daqui a pouco volta a minha habilidade de... Titano. Eu vou acabar com eles. Beleza. Eu vou acabar com eles. Eu vou acabar com eles. Caramba! Caramba! Beleza Olha isso, cara Vieram tudo em cima de mim Naquela hora ali Naquela hora que eu taquei a bola de fogo Ó, uma espada maneirinha Naquela hora que eu taquei a bola de fogo Ali no bicho Eles todos vieram em cima de mim Sarcófago Tem uma tabuleta Quatro painéis reproduzem O que parece ser parte de um mural muito maior A parte de cima do painel Mostra um jarro com flores e água Em cima de um altar Três elfos em uma roupa Posicionados em volta do altar Enquanto uma multidão de elfos Em roupas do que parece ser de guerra Ficam lá Olhando Fazendo parte deles Separados deles Abaixo está a descrição De todos os elfos Aqueles em roupas Que parecem armadura Se prostrando Diante do altar Em reverência Na parte de um pouquinho mais pra cima Mostra um símbolo de três figuras com roupas Uma mulher Uma tatuagem no rosto Bebendo do jarro no altar Enquanto os outros elfos observam A parte de baixo da imagem mostra Uma mulher tatuada A mulher tatuada Dentro de uma piscina com água Até a cintura Ela segura o jarro com água Ela segura o jarro com água Espirrando Água saindo da sua boca E os elfos Com armadura Se reverenciam Sobre ela Caramba E elven ritual Ganhamos uma quest aqui Uma quest Vamos dar uma olhada aqui Flechas de gelo Eu poderia voltar a utilizar o arco Mas que não vale a pena não Tem algum ritual pra gente fazer aqui Vamos salvar Caso de merda Parece que é cá pra baixo Tal do ritual Ih mano Parece que é aqui Olha lá A parada com água O altar Tá Não vou mexer em nada Precisa de uma chave Pra abrir aqui Tá bom Pera aí Cadê o codex? Cadê o codex? Ah tá Tá bom Uma jarra com água Sendo colocada no altar O segundo mostra um elfo Se ajoelhando perante o altar E rezando O terceiro mostra um elfo Pegando uma pequena Bebendo um pouquinho do jarro O segundo mostra o elfo Esvaziando o jarro Na piscina E o último mostra Uma porta Abrindo ou fechando Rapaz Eu não tenho jarro Comigo Eu tenho? Eu não tenho nenhum jarro Comigo Vamos ver A água parece Fria e limpa Hum Eu vou pegar o jarro Eu vou fazer que nem no ritual Agora Eu vou encher Vou sair daqui Eu enchi o jarro Cadê? Aqui Full earth and jug Vou colocar aqui Ahn Colocar no altar Eu tenho que Eu teria que beber um pouquinho Peraí Vamos Vamos terminar de ler aqui Direitinho Ahn Primeira pictografia Descreve A jarra Sendo colocada Peraí A jarra Cheia Sendo colocada No altar A segunda Mostra um elfo Se ajoelhando Ah tá Vamos lá Vamos se ajoelhar Você se ajoelha Pro altar Rezando Você toca Sua testa E depois Depois o chão Como está na tabuleta Você sente alguma coisa De aprovação Em volta de você Ahn Tá Deixa eu examinar O jarro Ahn Eu vou pegar Um 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 pequeno gole Dela agora Beleza Eu peguei um pequeno gole E depois Coloquei ela De volta Agora eu tenho que pegar O jarro Vou sair do altar Ok Agora eu tenho que colocar O que restou De volta De volta Aqui Vamos lá Ahn Jogar o resto Na piscina Na Na poça Quebrou A porta Abriu Caramba A gente Upou de nível Vamos lá Alistair Pega a força Caramba Doido Agora eu vou pegar Shield wall Pra gente Tancar Agora sim Galera Agora o nosso Alistair É imortal Cadê Tira Shield defense Coloca Shield wall Pronto Não morre mais Ahn Self Ahn N GG O Alistair Ativa Shield wall Aqui Não morre mais Agora sim Mano Ahn Pono de armor Contra Flecha Imune a knockback Esse cara Esse cara É imortal Agora Fizemos o ritual Certinho Vamos salvar Vamos deixar Sem salvar Vai que a gente Fez errado Tem um espírito Grandão Ali Um espírito Grandão Não Tem um espírito Adulto Ali Aquele outro Era do Menininho Armadura De couro Leather Será que a Liliana Usa? Ela tá usando Armadura Deles Que é Boa E dá Destreza Rapaz Essa daqui Dá uma Defesa Boa Essa daqui Dá uma Defesa Melhor Muito Melhor Destreza É bom Em tudo Mas Defesa É importante Armadura Não tem que Dar Destreza Tem que Tem que Dar Defesa Tem que Entre Entre defesa E destreza Eu prefiro Defesa Na armadura Mil Vezes Melhor Vamos lá Falar com a Mulher Ela tá procurando Ela tá procurando a Criança Provavelmente Você precisa de ajuda Ela precisa de ajuda Ela precisa de ajuda Ela não vai Ferro Eu consegui Vitrificar Ela Antes Dela Castar Ela vai Matar A gente Cara Daqui a pouco Ela tá procurando Rapaz Por que você atacou a gente? Que espírito élfico Não gosta de seres humanos Ah, a última armadura Juggernaut, conseguimos Conseguimos A última peça de armadura Utenera significa o longo sono No qual Eu vou ler tudo isso aqui galera, que isso aqui é importante Para os antigos elfos que existiram Durante a época de Arlatan Arlatan é a capital dos elfos que a mulher explicou Para a gente O Utenera era o ato de reverência Elfos não envelheciam Eles não eram imortais Mas não sofriam de deterioração da mente Ou do corpo Eles sofriam apenas da deterioração do espírito E não acontecia Sempre, mas os mais velhos Dos elfos diziam que Chegariam um ponto em que Eles se tornariam Cansados de viver Memórias se tornariam Demais para aguentar E ao invés de Sumirem Elas Ah, ao invés de desaparecerem Eles voluntariamente Se trancariam Para gerações futuras Guiarem seu povo Caramba, eles eram um povo tão antigo Que eles Entravam em depressão E depois dormiam, né Para poder Dar o lugar para as gerações mais novas O Utenera significa O longo sono No qual os anciões iriam se retirar Para as câmaras Que eram quase uma cama Uma parte cama E a outra túmulo A grande cerimônia Tinha toda a família junta O ancião Iria sucumbir para um eterno sono Do qual ele nunca acordaria por séculos E talvez nunca Com o tempo O corpo iria deteriorar E o ancião iria morrer De verdade A família continuaria A visitar a câmara E prestar seus respeitos Para aqueles que Se sacrificaram Com a chegada dos humanos E a rapidez E a destruição do sangue élfico A prática de Utenera Começou a sumir Quando a Latam caiu Ela acabou para sempre Caramba, então os elfos A imortalidade Não é nada legal Tipo Se todo mundo é imortal Ok Mas Se só você é imortal Ou se sua civilização Está morrendo Algumas práticas Vão desaparecer Caramba Muito foda Essa parte aqui Então Aquele menino ali Que estava chamando Pela mãe Talvez Seja uma pessoa Que Que ficou presa Em Arlata E correu para cá Por acidente O espírito acabou Nos guiando Até aqui Isso é interessante A gente acabou Sendo guiado Até aqui Por acidente Porque Como que eu ia descobrir Que tinha um templo Antigo de elfos Aqui E que eles praticavam Um antigo ritual De De sombra E Tema A De Mãe História De Mãe São Mãe 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 Men Mãe Estrela Am Mãe Im Parece que algo quer morrer de novo. Nossa, sai daí o vento. Ela ficou aqui fora, tu... Maluco! Pelo amor de Deus, Alistair, faz alguma coisa. Vamos a Group Heal aqui. Meu amigo! Tem umas batalhas que às vezes parece que a gente vai morrer. Se não fizer direito, morre. Tem alguma coisa nesse altar que parece que... Que parece que algo pode ser colocado em cima dele. Ok, mas eu não tenho nada pra ser colocado em cima dele. Vou ter que procurar alguma coisa por aqui pra colocar em cima do altar. Eu talvez deva usar Flaming Weapons, né? Vamos usar. Flaming Weapons é bom contra esses inimigos que tem aqui, porque são mortos-vivos, né? Pilha de ossos... Obvíciar! Que nada mais? Que nada mais problemas com que você Terremoto... Moleta de plano... Plano de favor! O que é isso? Rapaz É umas emboscadas Que eu vou te falar É cada ambush É cada emboscada Pra cá tem o que? Um machado Com dois ataques? Talvez Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Ah, não dá pra usar porque ela não tem força Droga A mace dela é Ruim O machado é melhor A daga, dark spawn A daga dela é mil vezes melhor Pronto, o machado Vai ajudar mais no dano Eu poderia trocar por dois machados Mas aí a daga não ia fazer efeito em alguns momentos Tipo, backstab Talvez backstab faça efeito com o machado também Mas eu prefiro ter aquela daga ali Porque ela é tier 6 Agora eu tô full Não tem mais espaço pra mais nada no inventário Ahn, não Não vou usar esse escudo não Rapaz, vou dar um save aqui Rapaz, vou dar um save aqui Que doido Desarmei tudo Eu vou ficar desarmando as armadilhas aqui Pronto, desarmei a maioria Acabou Beleza, currei o Alistair Meu, o Alistair é louco Olha isso Caramba Conseguimos, galera Armadilha é pra caramba Vamos lá Vou pegar tudo que eu consegui pegar pra Pra não ter problema aqui Desarma 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 Olha a armadura boa Essa armadura é boa Ela é reforçada Ela é melhor do que a que eu tava Essa é boa E ela ainda dá destreza Não, essa é ruim Por que um cavaleiro vai dropar uma armadura de couro? Corpo do Aventureiro Jornal do Aventureiro O que tem aqui no seu codex? Ah Ah, é só uma nota final Da morte dele Ele escrevendo o fim dele Bom, desarmamos todas as armadilhas Para os personagens não pisarem nelas Vamos esperar aqui antes da gente fazer essa próxima parte aqui Bom, vai dar certinho onde os lobisomens fecharam o caminho, né? Ah, eu tenho que procurar alguma coisa Para ver se eu consigo colocar naquele altar lá atrás, né? Algum item Alguma coisa para colocar lá em cima Talvez esteja escondido em algum canto Eu não sei Ih, rapaz Acho que é aqui, hein? Vamos ver A única quest que falta É a quest de curar o bicho da mulher Eu acho que não vai dar, não A gente vai sair sem curar o bicho Vamos lá Estão indo para a fim Parar o bicho da mulher Não Vou Ah! 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 Maluco, o bicho vai e volta Eu até consegui petrificar o bicho Mas porra Hum, ele tá indo e voltando, cara Pra onde é que a gente vai? Conjurou paralisinha em mim Ok, ok Filho da mãe, me dê o debuff que aumenta o dano que a gente toma Vou tocar a bola de fogo no meio de dois lá Morreu Alright, alright Too much fun back Rapaz Que lugar ferrado, hein Ó, o FPS tá indo pro caralho aqui nessa parte Por algum motivo Nada Um item bom Olha Antiga armadura élfica Deixa eu pensar aqui Vou pegar ela Pegamos um novo codex Vou dar um save aqui rapidão Pra gente resolver o problema do FPS Dragon Age tem esses problemas, né? Já volto Aê, voltamos De vez em quando no Dragon Age Origin A gente tem que fechar o jogo e abrir de novo Pra desbugar ele Pra desbugar ele Que ele fica bugado Ah, olha Rapaz, rubi Ashen Globes Ah, essa luva é boa Mas Dano de gelo Talvez seja útil pra Morrigan Ou algum outro personagem Vou pegar Esse escudo Não é bom Eu vou largar aqui Ah Joga fora isso aqui Eu vou catar esse escudo Porque eu vou vender Ah Chainmail Ruim Não tem mais nada aqui Mas vou vender Pega pra vender Talvez tenha algo Pra gente colocar lá Naquele altar Não pode se esquecer Matei todo mundo Com a boleta de fuego Sobrou nada Espero o terremotinho acabar Aí All right All right Diamante Um diamantão Eu vou tacar embora Os negócios aqui Vamos lá Essa armadura Não precisa mais Tchau Aqui tem uma Uma espécie de espelho D'água É o É a casa dos Lambisome Galera É pra colocar o diamante Naquele local Deixa eu ver aqui Mano Não Diamante não é Pra colocar em lugar Nenhum Não A gente não é Achou o item Que era pra colocar no lugar Vamos só Descer então Lair of the werewolves Trocar as poções Anjury kit Vem pra cá Tem o potente Lair of the werewolves Pra cá Vamos se preparar Porque tá por vir Né Quest update Como assim Ah Achei todos os Achei o Achei o negócio Que eu tinha Que catar A gente tem que fazer Umas side missions No jogo Antes de continuar Galera Depois do próximo episódio Eu vou tá fazendo Provavelmente As side missions Eita Que os lobisomem Tão puto Tem até o lobisomem invisível Eu tô morto Eu tô morto Tô morto aqui Eu não tenho como fazer nada Deixa eu ver se eu tenho como curar Não tem como curar Meu personagem vai morrer Vamos ver Não tem o que fazer Maluco Não deu tempo Não deu o que fazer nada Agora eles vão matar o Win Agora fudeu Deixa eu ativar a defesa Meu amigo Eu precisava ressar alguém Vou pra perto do Alistair Porque parece que ele faz Alguma coisa Não sei o quanto Mas ele faz alguma coisa Deixa eu curar ali Tá mano Sai daqui lobisomem Para de me bater Escrotão Beleza Matamos todo mundo aqui Ahn Vamos ressar Não precisa Vou ressar vai Mesmo não precisando Eu vou ressar o personagem aqui Eu acho que nós trabalhamos bem juntos Rapaz Eu não vou pegar Shapeshifter Eu pensei em pegar Shapeshifter Mas não vou pegar não Deixa eu ver umas paradas aqui Eu não vou pegar survival Porque Eu não vou conseguir fazer aquela quest lá De qualquer jeito Eu vou pegar coerção No máximo Eu já desisti de fazer aquela quest lá galera Ela provavelmente não vai ser possível Acho que uma magia de debuff Seria interessante né Vulnerabilidade a feitiços Deixa eu pensar aqui Wisp É bem legal pegar também Só que eu não quero pegar Rejuvenation Regeneration Vou pegar regeneration Com regeneration Com regeneration eu consigo ajudar A win na cura E consigo também auxiliar No processo de Manter os amiguinhos vivos Deixa eu pegar cunning Pronto 20 de cunning Não Só tem item ruim Não Só tem item ruim Ah cara Morri de novo Brincadeira Cara Não tem como Tinha um lobisomem invisível ali Como é que pode Cara Você tem de lhe Você tem de lhe A Mas Não tem Do Há Sai As 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 Complicado, mano. Do nada, um lobisomem invisível come seu rabo ali. Já era. Complicado, mano. Hum, outro machado. Não vou pegar. Filha de lixo. Não. Só item ruim ali. Era realmente lixo. Era realmente lixo mesmo. Cara, eu tô apanhando pra caramba. Eu vou usar rock armor e vou usar outra parada. Porque se esses lobisomens virarem em mim, eu tô morto. Essa habilidade dos lobisomens de pular em cima é muito chata, tá ligado? Deixa eu pegar aqui a win. Cadê? Aliado, atordoado. Self não. Pera aí. Aliado, status. Derrubado. Aliado, derrubado. Você usa stone fist. Putz. Não tem como. É. Atacando. Atacando o personagem principal. Stone fist. Pronto. GG. GG. Conseguimos. Ela vai usar o stone fist quando a gente estiver apanhando. Só que tem um problema. Agora ela não tá mais usando a cura dela. Arcane shield. Heroic aura. Cara, essa Heroic aura não presta. Eu vou tirar. Eu vou tirar. Self. 25%. Usa poção. E vou colocar aqui no lugar. Aliado. Vida. 25%. Usa heal. Pronto. GG. Agora sim. Agora a win vai funcionar melhor. Porque. Não que ela estivesse ruim. Mas. Eu preciso que ela use o stun. E a win inimigo que estiver me atacando. Pra eu poder fugir. Ih, fudeu. Eu não queria matar vocês. Gatekeepers. Mas. Que nem vocês conversaram com os Dalish. Isso foi diferente. A senhora acredita que os Dalish não te disseram tudo. Então ela me pediu que você se trouxe para ela. Ela quer dizer que você não conhece. É muito difícil. Provide a sua vontade de falar em paz. É uma honra honesta. Ahn. E como é que eu sei se isso não é outra emboscada? Por que que essa sua dama não vem? Essa sua dama é o Witherfang? Ela não é Witherfang. Mas ela pode te dizer o Witherfang se você quiser. Mas primeiro. Você deve concordar para falar. Rapaz. Então por que essa. Se você está disposto a falar. Por que não falou antes? Tá bom. Então me leve para a sua senhora. Tá bom. Tchau. Huuu.... Hmmmm... Obrigado! E que bom que tivemos a chance de conversar. Assim como todos nós, senhora. Hum, então tem coisas que o elfo não contou pra gente. Hum, tipo o que, senhora? A tribo humana capturou eles ambos. A humana torturou o garoto e o matou. A garota que eles mataram e deixaram por mortos. O Dalish encontrou ela. Mas ela aprendeu depois que ela era... Com criança. Ela matou ela. Nossa. Então o Zathrian amaldiçoou todo mundo. Caramba, a família dele foi destruída pelos humanos. Ele amaldiçoou os humanos com a maldição de lobisomem. E a maldição pegou o povo dele. Zathrian came to this ruin and summoned a terrible spirit, binding it to the body of our great wolf. So Witherfang came to me. Witherfang hunted the humans of the tribe. Many were killed, but others were cursed by his blood, becoming twisted and savage creatures. Twisted and savage, just as Witherfang himself is. They were driven into the forest. When the human tribe finally left for good, their cursed brethren remained. Pitiful and mindless animals. Until I found you, my lady. You gave me peace. I showed Swiftrunner that there was another side to his bestial nature. I soothed his rage and his humanity emerged. And he brought others to me. Cara, então foi ela que deu consciência aos lobisomens e ajudou eles a recuperar a humanidade, né? Por que que vocês emboscaram os deles? Vingança? We seek to end the curse. The crimes committed against Zathrian's children were grave, but they were committed centuries ago by those who were long dead. Word was sent to Zathrian every time the landships passed this way, asking him to come, but he has always ignored us. We will no longer be denied. We spread the curse to his people, so he must end the curse to save them. Please, mortal. You must go to him. Bring him here. If he sees these creatures, he hears their plight, surely he will agree to end the curse. Hmm... Eu tenho que trazer o Zathrian pra cá. Pra ele fazer a maldição e ir embora. Eu posso matar todos os elfos e o Zathrian, mas isso não seria certo também. Mas morte é ruim nessa história aqui. Não tem mais um lado certo. Os crimes cometidos contra os filhos do Zathrian faz tanto tempo que... Se eu escolhesse o lado dos lobisomens, eu não estaria sendo diferente do próprio Zathrian. Quando ele massacrou os humanos. Ahn... E se ele... Se... Puh... Cara... Tudo bem, eu vou trazer o Zathrian. Eu quero tentar encerrar esse... Essa história da melhor maneira possível. Eu não quero que mais ninguém morra aqui. Rapaz... Então é culpa dos Zathrian. Né? Entre aspas. Culpa dos Zathrian. Não tem como perdoá-lo. O caminho certo é pra lá. Mas peraí. Vamos ver se tem mais coisa pra cá. Ahn... Rubble. Tem quartzo. Não. Vamos falar com a dama do lado da floresta. Vá, vá. E voltem com o Zathrian. De um jeito ou outro. Nós vamos ver um fim a essa história. A passagem que está fora dessa sala. Está aberta para você agora. E isso vai... Rapaz, não tem mais nenhum diálogo aqui. Deixa eu ver um negócio aqui. Oh, eu vou voltar rapidamente. Nós estamos alegres de ver o Zathrian. Vê se eu explorei direito. Eu acho que eu... Eu acho que eu explorei direito aqui. Está meio apagado aqui, como se eu não tivesse entrado. Vamos dar uma olhada aqui. Ah, eu não entrei. Os lobisomens me chamaram pra conversar e eu não explorei. Eu vou entrar. Tem coisas aqui pra serem vistas que a gente não viu. Entendi. Ai, Leliana. Não pode abrir nada. Black Vellum. Ai, maluco. A gente vai sair daqui sem abrir esses baúzinhos aqui. Depois eu vou ter que voltar aqui e ver o que tem nos baús, galera. Livros. Scroll de Banastor. Olha. Contendo rituais. Isso aqui faz parte da Blood Magic. Parece que é uma... Uma quest de Blood Magic. Adaga, ruim. Bom, não tem nada aqui pra pegar. Está na hora de ir para a superfície. Olha, o cara está preso aqui atrás, mano. Aê, galera. Então, a especialização de Arcane Warrior fica bem aqui, cara. Eu quase fui embora, hein. Eu quase fui embora. Eu estava me esquecendo. Vamos salvar aqui. A gente tem que libertar um espírito que está aqui nesse filactério aqui. Eu não tinha me ligado. Eu esqueci, ó. Se eu apertar Tab, aparece as coisas. Eu não lembrei. Você tem que pegar um filactério aqui que contém um sangue antigo. Eu vou mostrar para os party members. Nós temos pouco conhecimento do magico. O magico usado por os Elves do Arlathan. O magico do Tevinter é mais interessado em subjugar os Elves do que recordar o histórico. O magico do Tevinter é mais interessado. O magico do Tevinter é mais interessado. Eu vou tocar no artefato. A gema é quente ao toque. E sua mente imediatamente começa a ser inundada de visões, imagens e memórias de uma vida que não é sua. A presença da gema primeiro é alarmante quando você toca. Ela se recolhe de medo. E as imagens que estão em sua mente logo se vão para imagens de aprisionamento e solidão. Quem é você? O que é você? A presença finalmente pensa rápido e decide que você não é um produto da imaginação dela. Mais imagens aparecem pela sua mente. Uma época em que a presença... O tempo que a presença ficou presa na gema. O tempo que ela dormiu, enlouqueceu e dormiu de novo. A presença não tem nome. Ela consegue... Ela consegue... Não tem nome que ela se lembre. Você consegue pegar que é a essência de um elfo. Um mago em armadura prateada. Mas isso foi há muito tempo. Como uma... Uma névoa na sua mente. Olha. Você foi um mago? Você vê imagens de novo desse mago numa armadura prateada. Que ele era mago e ambos guerreiro. O nome da ordem traduziu como Arcane Warrior. Como você parou aqui nesta gema? Você vê uma imagem de uma grande batalha. As elfos e humanos ambos gritando. E tentando fugir de uma terrível presença. A presença ficou desaparecida com o tempo. Hum... A presença fugiu da destruição utilizando a gema. Ah... Escapando do seu corpo. E tendo certeza de que alguém viria para resgatá-la. Mas ninguém veio até agora. Caramba, mano. Hum... O que é um Arcane Warrior exatamente? A presença se lembra pouco. Você vê imagens de uma ordem de elfos e magos. Canalizando sua essência. Na força das artes arcanas de um guerreiro. Para se defender. Dos atacantes. A presença dá a você... Dará a você o conhecimento de se tornar um Arcane Warrior. Se você puder. Ou se você puder. Se você quiser. Ou se quiser ensinar para outro mago. Rapaz. Você me ensinaria a se tornar um Arcane Warrior. A presença está desesperada. Ela daria para você o que fosse. Hum... Vou tentar te ajudar. A imagem fica... A imagem... É... A imagem... Fica menos desesperada. A presença não se lembra onde o altar está. Mas sabe que a gema deve ser colocada nele. Tá bom. Vou colocar ali no altar. Aproximar ali do altar. Ela vai ser livre. Enquanto a gema da vida se aproxima do altar. A presença começa a controlar suas emoções. Será que o pesadelo sem fim acabaria? As imagens que aparecem na sua mente... Deixam questões claras. Você quer aprender a habilidade de Arcane Warrior? Ela está pronta para te ensinar. Sim. Me dê suas memórias. As memórias são infundidas na sua mente. Elas são... Nubladas e incompletas. Mas o suficiente para o mago pegar alguns talentos. Agora a presença pede para que você mantenha a promessa. E liberte ela da prisão eterna. Vou colocar o artefato no altar. A última imagem que ela apresenta a você é de alegria. O... O fim vem como um alívio. Maluco! Ganhamos a especialização de Arcane Warrior. Rapaz! Como é que eu faço para escolher... Aqui... Olha! Vamos escolher a especialização de Arcane Warrior. Eu ganho destreza, ataque. Eu vou poder utilizar armaduras nível alto. Olha só! Agora eu sou um Arcane Warrior, galera. Eu posso utilizar umas armaduras de nível alto agora. E armas na minha mão. E eu ganho ataques de Arcane Warrior também, né? Olha lá! Combat Magic. Enquanto isso está ativado, o Arcane Warrior usa magia para poder... Ele ganha fadiga, né? Para poder ganhar ataque bônus. E a habilidade de usar Spell Power para determinar o dano de combate. Caramba, doido! Aura of Might... E Fade Shroud aumenta ainda mais esse efeito. Caramba! Bom, o motivo de eu ter optado em pegar Arcane Warrior e não Blood Magic... É porque eu queria ir para o melee, né? No endgame. Parece ser mais interessante do que ficar tacando magia. E Blood Magic é profano, galera. Não peguem Blood Magic. Bom, vamos voltar lá. Eu vou dar aquele cortadão. Fui! Aê, simbora. Eita, escada bugada, hein? Ih, mano! Olha quem está aqui na porta! O Zat... E aqui você está, já está pronto. O Zatrian! Zatrian, o que você está fazendo aqui? Você tem construído um caminho seguro para a força. É seguro para eu seguir, de qualquer forma. Não havia uma maneira de dizer o que aconteceria antes que você acesse esse ruínio. Então, eu decidi vir para mim mesmo. Precisamos conversar, você e eu. Sim, sim. Há bastante tempo para isso. Você conseguiu o coração? Ahn... Não. Você não. Eu posso perguntar por que você está deixando o ruínio? Eu fui mandado aqui pela Senhora da Floresta. Oh, é isso que o Espírito se chama agora? E o que ela quer comigo, se eu puder inquire? Ela não vai chamar Witherfang, a não ser que você quebre a maldição. Você compreende que ela realmente é Witherfang? Hum, eu pensei nisso também, né? Hum, sim, eu pensei nisso. Ela é o poderoso espírito dessa floresta antiga floresta que eu submeti há muito tempo e abençoado no corpo do wolf. Sua natureza é aquela da floresta em si mesmo. Beleza e terrível. Serena e sábado. Maida e espécie. Ela é a senhora e Witherfang, ambos. Dois lados de um único ser humano. A cursa veio primeiro de ela. Aqueles que ela aflita com ela miraram a sua própria natureza, tornando um espécie de espécie de espécie de espécie de espécie de espécie de espécie. Hum, mas os lobisomens recuperaram sua sanidade. Cara, os lobisomens recuperaram a consciência. Eu garanto isso. Even so, we are still the same worthless creatures that their ancestors were. They deserve nothing more than the misery they possess. This is not your battle, Grey Warden. Let us just take the heart and be done with it. Hum. Você ainda tem tanto ódio assim? Porque aqueles crimes foram cometidos há centenas de séculos atrás. Há séculos atrás. Even if they are more than animals now, they desire nothing but revenge. They will never let my clan be. Você pode pelo menos se encontrar com eles. É o que eu proponho. And what if it is revenge they want? And not talk. Will you safeguard me from harm? Ahn... Eu não acho que chegará a isso. I failed to see the purpose behind this, but... Very well. It has been many centuries now. Let us see what the spirit has to say. Ah lá. Convencemos? So here you are, spirit. She is the Lady of the Forest. You will address her properly. You've taken a name, spirit. And you've given names to your pets? These beasts who follow you? It was they who gave me a name, Zathrian. And the names they take are their own. They follow me because I help them to find who they are. Who they are has not changed from whom their ancestors were. Wild savages. Worthless dogs. Their twisted shape only mirrors their monstrous hearts. He will not help us, Lady. It is as I warned you. He is not here to talk. No. I am here to talk, though I see little point in it. We all know where this will lead. Your nature compels it, as does mine. It does not have to be that way. There is room in your heart for compassion, Zathrian. Surely your retribution is spent. My retribution is eternal, spirit. As is my pain. This is justice. No more. Are you certain your pain is the only reason you will not end this curse? Have you told the mortal how it was created? Ah. Ele evocou você e te vinculou em um lobo? And so he did. With a fang and I are bound as one being. But such powerful magic could not be accomplished without Zathrian's own blood. Your people believe you have rediscovered the immortality of their ancestors, Zathrian. But that is not true. So long as the curse exists, so do you. No! That is not how it is! Hmm... Então, se o Zathrian morrer, a maldição acaba? Não. A curse tem uma vida de sua própria. A vida do Zathrian depende de ela. A morte do Zathrian faz parte em sua finalidade, porém. Então, nós o matamos! Nós o matamos agora! Por todos os seus poderes de speech, você ainda é um beijo. O que você conseguiria de me matar? Só eu conheço como o ritual enda, e eu nunca o faria. Ha! Você vê? Nós devemos matar eles todos! Vê? Eles se tornam em você, rapidamente. Faça o que você veio aqui para fazer, Grey Warden, ou saia do meu caminho! Cara... Você tem que encerrar a maldição, Zathrian! Nós estamos estando por o que está certo aqui, não importa o que. Então você morre com eles! Todos vocês vão sofrer como vocês merecem! Meu, ele sumonou vários demônios! Ele paralisou os lobisomens! Será que eu consigo limpar a maldição deles? Deixa eu ver... Ah lá, limpei! Limpei os lobisomens do debuff! O Zathrian está apanhando ali dos lobisomens! Eu estou sem armadura, cara! Ei, tomei o debuff! Ahn... Vamos lá! Conseguimos! Não! 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 Se não há espaço para o nosso coração, como nós esperamos que há de ter espaço para o seu coração? Ô, louco. Cara. Isso não chegou longe demais. Vai deixar o seu clã morrer por causa disso? Não há muito tempo. Essa tristeza em mim é como uma antiga, gnarled raça. Ela me enganouou a minha alma. O que você, espíritu? Você é bound para a cruzada, como eu sou? Você não tem medo de ser o endo? Você é meu maker, Zathrian. Você me deu forma e consciência, onde não existia. Ah lá, conseguimos um final neutro. I am an old man. Alive long past his time. Then you will do it? You will end the curse? Yes, I think it is time. Let us...let us put an end to it. I am an old man. I am an old man. I am an old man. It's over. She's gone and we're human. I can scarcely believe it. Caramba, mano. É bom saber que... Então, o que vocês vão fazer agora? We'll leave the forest, I suppose. Find other humans, see what's out there for us. It should be quite interesting, don't you think? Thank you. We will never forget you. Caramba, deu tudo certo. É uma pena o Zatrian ter morrido. Mas a senhora da floresta foi junto com ele, né? Cara, que final bom, galera. Conseguimos um final bom aqui. Curamos todo mundo da maldição. A senhora da floresta, ela morreu junto com ele, porque ela era a criação dele. No fim, ele criou ela pra matar e espalhar ódio. E ela teve tudo aquilo que ele foi privado, né? Ela amou, foi feliz e o caralho. Educou os lobisomens. Ele foi triste até o fim. Caralho, Zatrian, que maldição horrível você jogou no seu povo e em você. É um personagem trágico, né? Bem mais trágico do que qualquer outra coisa que a gente tenha visto no jogo até agora. Vamos lá. Brazilian Forest. Eita! Montão de bandido, galera. Eita que eu upei de nível. Vão meter uma bola de fogo lá em cima. Olha lá! Ahhhhhhhhhhh! Vão meter uma bola de fogo lá! aqui, hein? Vamos lá, Leliana. Eu preciso de Cunning 22. Pronto. E nível 12 pra pegar isso aqui, né? Combat Movement. Não. Ah, isso aqui é uma passiva? O Rogue consegue se movimentar pelas costas. Eu queria transformar a Leliana em uma arqueira, não em uma... Não em uma assassina, né? Mas... Vamos ver aqui. melee archer. Isso é ruim. Arrow of Slam. Scattered Shot. Acho que é bom pegar isso aqui. O Critical Shot. Qual que é melhor? Vamos pegar Suppressing Fire. Pra gente pegar Scattered Shot depois. Eu vou transformar a Leliana em uma arqueira. Caraca, só item ruim aqui, doido. Poção de Lírio. Eu querendo voltar lá pro lugar atacado. Agora a gente vai pra Brazilian. Vamos ver como que as coisas acabaram, né? Eu acho que acabou tudo bem aqui. Putz, eu voltei pra Brazilian mesmo. Eu não voltei pro lugar de origem. Vamos ver se a árvore tem mais algum diálogo pra falar com a gente. Aparentemente deve ter algum diálogo adicional, porque não sumiu a Quest. A Quest não desapareceu. Ah, não. Beleza. A Quest ficou mostrando ali, mas ela sumiu. Caramba, mano. Bom, ele morreu um herói no fim. Caramba. Obrigado, Lanaya. É muito tempo desde que a Daelish marchou para a guerra, mas eu acredito que no final nós vamos fazer uma diferença para você. Aê, galera. Conseguimos. Terminamos esta parte da história aqui. Bom, a Quest continua. Quando a gente tiver sobrevivência, a gente pode voltar aqui e terminar a Quest da Mulher ali. Songbook. Vou pegar. Eu peguei o... Olha lá. É uma musiquinha. Conseguimos. Encerramos por aqui, galera. A história dos nossos amigos Dalish Elves que agora vão nos ajudar na nossa missão por Ferelden. Oh, louco. Ela fez um discurso bem legal aqui. Eu podia ter deixado vocês ouvirem o discurso, mas vocês não comentam, não dão like no vídeo, então não vou deixar. vamos upar a win aqui e, bom, galera, eu vou encerrar por aqui. Obrigado por terem assistido. Esse foi Dragon Age Origin. Caramba, que episódio bom, hein? Esse foi o melhor episódio dos lobisomens. E é uma das minhas partes favoritas do jogo todo. Eu gosto muito dessa parte aqui. Obrigado por terem assistido, meus amigos. Fui! Fui!